Cristo fez os peixes Um é pequenino, outro é bem grandão Um é delgadinho, outro é gorduchão Como brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam sem cuidado eles estão Gostam de minhocas, migalhas de pão Fogem ligeirinho do seu tubarão Como brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam sem cuidado eles estão Cristo fez os peixes para o rio e o mar Cristo fez os peixes pouos a nadar Como brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam sem cuidado eles estão